Peças Falantes E depois? E depois? Estava escondido quando apareceu um cesto de compras muito velhinho que me disse Olá, jovem Um cesto de compras velhinho? E eu respondi Olá, quem és tu? E ele Sou um cesto de compras muito velhinho E eu Porquê que tens umas rodas tão grandes? São para deslizar melhor, respondeu ele E porquê que tens uma pega tão larga? São para me agarrarem melhor? Disse ele Essa história está a parecer muito familiar E porquê que tens uma capacidade de carga tão grande? Perguntei eu, já muito assustado São para te levar as bolachas todas? Disse com um ar ameaçador Opa! Eu voltei a fugir, mas fiquei encorrelado na zona das ferramentas Felizmente estava lá um linhador Um linhador? Como assim um linhador? Um linhador é um senhor que tem como profissão recolher madeira das árvores Eu sei o que é um linhador, mas o que é que ele estava ali a fazer? Sei lá, foi às compras, como toda a gente Tu estás a inventar, essa história não te aconteceu E isso é o capuchinho vermelho adaptado a um cesto de compras Ai, aconteceu e aconteceu mesmo Até estou a escrever um livro com as minhas memórias Eu já te contei quando ia com mais dois amigos E surgiu um carrinho de compras que nos quis deitar a casa abaixo Chama-se Os Três Cestinhos e o Carrinho Mau Tu vais ter montes de problemas Com carrinhos zangados? Não, com direitos de autor das histórias que andas a copiar Ha 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 Obrigado.